Olá, boa tarde. A 19 de novembro de 2022, sábado, ao meio da tarde, na praia de Anjeiras, a apreciar as gaivotas e o mar. Eis que chove, a temperatura está a uns 12, 13 graus neste sábado. Frio e chuvoso, sejam felizes, como as gaivotas ao longo da praia, junto ao mar. Amém, amém e amém, virada para o oceano atlântico, na praia de Anjeiras, no norte de Portugal. Amém, amém e amém, na paz do Senhor, que eu também estou.